Música 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 E para fazer a entrega da premiação Vamos entregar os prêmios para a categoria que já realizamos Então vamos, vamos preparar a pista Nós vamos ali na entrega dos troféus da categoria que já realizamos Música 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 O Xaropim para a segunda vez para começar com a volta da terceira colocação O Xaropim para a segunda vez para a segunda vez para a segunda vez para a segunda vez O Xaropim para a segunda vez para a segunda vez para a segunda vez O Xaropim para a segunda vez 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 para a Obrigado.